Outro dia, esse senhor Luiz Ramos, esse general, está dizendo que o Aldo Rebelo é um patriota, nacionalista e patriota. Ele diz, pera um pouquinho, pera um pouquinho, o homem é comunista, membro do Pará do Comunismo do Brasil, Pará do Comunismo de Lia Chinesa, portanto, membro do Foro de São Paulo. Um comunista pode ser nacionalista? Você lê todos os teóricos do comunismo, eles são todos antinacionalistas. Marx, Lenin, Trotsky, todos eles. Mas, a partir da Segunda Guerra, Stalin cria a chamada estratégia terceiro-mundista. E na estratégia terceiro-mundista, o nacionalismo, sem deixar de ser odioso para o marxismo, pode ser usado dentro de uma guerra que já não é contra o capitalismo na escala nacional, mas contra o imperialismo na escala internacional. Por quê? Quem inventou essa negócio de trocar a fisionomia do inimigo, do capitalismo para o imperialismo, foram os fascistas. Enrico Corradini, em primeiro lugar, em 1910. Enrico Corradini e Alfredo Roco, que foram teóricos do regime fascista. E eles diziam o seguinte, não se trata propriamente da luta dos proletários contra os capitalistas, mas das nações proletárias contra as nações capitalistas, portanto, as nações imperialistas. Então, a luta anticapitalista perde importância em face da luta antiimperialista. E o Stalin adotou isso para todos os partidos comunistas do mundo. Então, eles começaram a usar a retórica nacionalista. Não porque fossem nacionalistas. Porque é lógico que onde quer que você instale o comunismo, a nacionalidade se desfaz. A União Soviética desfez mais nacionalismo e mais patriotismo do que qualquer outra força no mundo. Então, o que era a Hungria ou a Tcheco-Lováquia sob domínio soviético? Era uma nação independente, mas nada. Então, acabou o nacionalismo ali, né? O nacionalismo serviu para quê? Para jogar o país contra o imperialismo americano, francês ou inglês. A partir da hora que virou comunismo, acabou o seu nacionalismo. Será que o senhor Luiz Ramos não sabe disso? Não, a resposta é a seguinte, não sabe. Ele não tem a menor ideia. Ele acredita que o outro é realmente nacionalista e patriota. Ou seja, perguntou. O senhor Luiz Ramos, o senhor que é tão amigo do Aldo Rebelo, alguma vez teve a curiosidade de perguntar a ele de onde vinha o dinheiro do Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo custa um dinheirão. Nunca ninguém investigou. E o senhor nem perguntou. Não quer saber. Quer dizer, os comunistas podem pegar o dinheiro que eles queiram, da fonte que eles desejam e gastar o dinheiro. E o senhor não tem problema. O homem que está lá é um nacionalista, é um patriota. Que palhaçada é essa, o general? O senhor tem que se arrepender disso aí, da sua leviandade. Porque isso é coisa de gente leviana. Na década de 90, eu mil vezes falando para plateias militares, eu digo, vocês fazem essa porcaria desse ministro do Ministério da Defesa, vocês vão acabar batendo continência para comunista. Desde o Rio. O ignorante. Está aqui o paisano querendo dar lição, ensinar o pai nosso para brigar. Falaram, não é o pai nosso e você não é brigar. Outra coisa, isso não é um problema de ser militar. O Ministério da Defesa, por si, não é uma instituição militar. É uma instituição civil que tem poder sobre os militares. Se fosse uma instituição militar, então o senhor chegaria à Ministra da Defesa pela escala de promoções do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas não, ele é nomeado por um político, que é o presidente. E vem, pode vir de fora. Quantos dos ministros da defesa foram militares? Só agora, parece que tem um. Então, não é uma instituição militar. Então, quer dizer, você entende tanto disso quanto eu. Ela é gente entende mais, porque eu estudei e você não. Então, depois, não é que veio um ministro da defesa comunista. Vieram cinco. Não apenas comunista no sentido de ideologia. Não, membros de partidos que pertencem ao Foro de São Paulo. Portanto, inimigos da nação. Portanto, membros de uma organização ilegal. Porque o Foro de São Paulo comportava ali uma aliança íntima entre partidos legais e organizações criminosas. Veja, o Lula presidiu as assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marolanda, que era o comandante das Farc, meu Deus do céu. Que tinha quase um monopólio do narcotráfico no continente. E o senhor Luiz Lama está totalmente inocente? Não. Aqui não discutimos ideologias. Eles falam, escuta, peraí, discutir narcotráfico é ideologia, porra? Além disso, se você é contra a ideologia, você alguma vez reclamou que o Aldo Rebelo tivesse uma ideologia? Você alguma vez incomodou? Não, você não pode ser marxista, você não pode ser ideológico. Tem que ser tecnocrático, pragmático, que nem nós. Tem que ser neutro. Alguma vez você disse isso para ele? Não. Você concentra que o comunista tem a sua ideologia. Mas, se tem alguém contra o comunista, você não quer que esse tenha ideologia. O direito é uma ideologia, é monopólio dos comunistas. E você ajudou a montar isso, Luiz Lama. Você foi um dos culpados disso. Um dos milhares de culpados. Está portando a culpa toda sua. Mas você fez isso. Agora, é essa gente que o povo vai pedir socorro. Olha, você não pode ter uma política decente, baseada na mentira. Você precisa basear numa mentira pueril. Não é isso? E essa história de que os militares libertaram o Brasil dos comunistas em 1964, isso é mentira pueril. Eu já demonstrei isso, não preciso voltar a isso. Mas se você lê ali o livro do Mauro Abranches, 1964, O Elo Perdido, você vai ver o seguinte, que durante 30 anos, os comunistas repetiram que o golpe militar foi dado pelos americanos. E da KGB não se falava. E hoje está provado que ali, no meio do governo Goulart, havia pelo menos 3 mil agentes da KGB. Quantos desses foram presos? Quase nenhum. Não é isso? Então, falar da KGB foi proibido. Uma vez eu fiz essa pergunta ao Cílio Bocaneira, que foi correspondente do Globo na Europa. O que você soube a respeito de correspondentes estrangeiros trabalhando para a KGB? Não. Isso aí, nunca ouvi falar, mas acho que não tem o menor cabimento. Perguntei ao embaixador Lincoln Gordon. Ele quase se cagou de medo. Disse, não, nós não tínhamos informação sobre isso. Ora, porra. Pulou fora. Ele dá medo. Dorazelli não sabia quem eu era. Não tinha motivo para confiar em mim. Então, tudo isso aí, esses efeitos políticos, são efeitos políticos da ignorância. A ignorância criada por uma linguagem corrompida, gente. E a linguagem corrompida é a linguagem que só tem signo e significado. E o significado se substitui ao referente. Na verdade, se você considera a linguagem em si mesmo, a função do significado é justamente substituir psiquicamente a referência. Mas não quer dizer que vai substituir realmente. Não quer dizer conhecendo o significado de uma palavra que você conhece a coisa respectiva. Isso é a mesma coisa que você imaginar. Por você conhecer o nome de uma pessoa, você conhece a pessoa. Não é isso? Agora, tem alguma escola que ensina isso aí? Não. Portanto, não ensina a ler. Isso quer dizer o seguinte. Todos os brasileiros são analfabetos, às vezes, segunda ordem. O analfabetismo funcional é endêmico. Mesmo os melhores leitores sofrem disso. Porque nunca pararam para pensar nesse abismo que existe entre o significado de uma palavra e a realidade do objeto designado. E eu estou me referindo apenas a objetos de ordem física, como elefante, rinoceronte, búfalo, lagartixa, laranja, etc. Mas e se forem coisas mais complexas? Como, por exemplo, democracia, ou inflação, ou mais-valia? Só quem conhece esses referentes é o estudioso especializado nisso. Mas ele só conhece. E esses referentes o resto ele não conhece. Por exemplo, o menino lá da orientação marxista, ele sabe o que é mais-valia porque ele estudou marxismo. Mas como não estudou mais coisa nenhuma, vai parar por ali mesmo. Então, este é outro problema brasileiro. Todos brasileiros de instrução superior acreditam que a ciência que ele estudou é a ciência suprema. E que ela tem jurisdição geral. O sujeito estudou física, então ele acha que a física pode resolver questões de musicologia, de sociologia, de psicologia, de medicina. Todos são assim. Não sabem sair do seu universo linguístico profissional. Você lembra do debate com o Paulo Roberto Almeida? Ele estudou relações internacionais. Na relação internacional não existe o conceito de globalismo. Porque isto é... Como é que tem um conceito macro histórico que escapa do âmbito dos estudos de um diplomata? Então ele não sabe que isso existe. Agora, hoje é impossível qualquer pessoa que ir superior a 12, negar que existe o globalismo. Mas apenas dois anos atrás, podia chegar um diplomata, professor de diplomata e negar. Vocês entendem até onde chega a corrupção da linguagem? Aqui nos Estados Unidos ninguém nega que existe o globalismo. Mas ninguém, 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 ninguém. Nem crianças de 12 anos. Mas no Brasil você pega um professor, um universo professor, um cara de boa reputação no meio intelectual, como o Paulo Roberto Almeida, e ele julga para você que não existe. Que é a teoria da conspiração. Não é isso? Não é incrível? Não é isso? Não é?